Quando faltava 30 dias para o nosso casamento, eu te presenteei com 29 bilhetes, dizendo porque eu me casaria com você, para que você lesse um a cada dia. Faltava um bilhete, o bilhete de hoje. A perfect view, this is always a favorite of mine. Said I don't want to go, cause it means I have to throw a settlement of mine. Said I don't want to be the lonely one, the truth I know is this, I don't want to miss you more than I already did. Bela, não foi fácil a nossa caminhada até aqui. Mas hoje se encerra uma etapa constituída pelo namoro inovado, mas celebra a chegada de novos desafios e uma nova etapa. Recebi um pacote, como você citou, com mensagens dizendo os motivos que te levaram a isso. Não tive a mesma delicadeza que você, mas perante todos, digo, quero estar com você até até a minha velhice. Nos momentos de alegria e choro, quero estar com você para sempre. Deus, como podemos definir Deus? Não há sábios que conseguem defini-lo. Sabemos que foi o criador de tudo e dono de todas as coisas. Mas também foi aquele que olhou dentro dos nossos corações e permitiu tudo isso, conforme esperávamos. Pois só quero agradecer a Ele por esse dia. Muitas provas passamos e você sempre esteve ao meu lado. Por isso posso dizer, valeu a pena passar pelas provas. Valeu a pena servir a Deus na minha mocidade com você. Continue aceitando os meus defeitos. Preciso e quero você até o fim. Please, I find a new relation There are moonlight creeping sounds of you tonight Oh, it you fly I still need to know O que é isso? O que é isso?